Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Márcio Vanzelli, canal Filme Escrevi. Vou fechar minha trinca aí, né, do Daniel Larusso. Tem um vídeo semana passada que falei do Karate Kid 1, tem o Karate Kid 2. Quem é inscrito novo lá, dá uma buscada lá atrás, tá na minha playlist aí, tá na playlist aí, Karate Kid 2. E pra fechar, né, não digo que fechou com chave de ouro, porque eu achei um pouquinho inferior ao primeiro, pra falar a verdade. O segundo foi mais ou menos, assim, o terceiro não, sei lá, fechou, mas não precisava, aquele gostinho que era o mais. Mas é um maneiro, bom filme, recomendo muito e a história, se falar a história, por favor, se inscreva no canal. Dá um gostei, se dá um dislikezinho, não gostei, bota aí nos comentários aí, não gostei por isso, por isso, por isso, que ajuda muito a impulsionar o canal. A divulgar o canal pra YouTube, você que é inscrito novo, você que é inscrito antigo. Vê, veja o vídeo por favor, vê até o final. Vou tentar, prometo que não vou fazer vídeo longo pra fazer, se poderem assistir até o final. Falou? Não vou demorar não, juro que eu não demoro isso, tá bom? Vamos tocar o bar. A história é mais ou menos o seguinte, né, o Daniel Maruzzi, após o retorno dele do Japão, o Sr. Miyagi, ele começa a entrar numa vibe, uma bad vibe, assim, ele tá meio estressado, né, principalmente porque surgiu a competição, novamente, do que ele disputou na outra vez, e ele ficou meio, meio pistola, porque o Sr. Miyagi não quis, né, não quis divulgar, né, e só um continua. E, mais ainda, né, tem um outro personagem que tá desesperadamente pra envolver ele nessa história, né, que é o personagem do Martin Cove, né, que é o John Grease, que é o mestre da Cobra Kai, na academia, e tá doido pra ele entrar nesse jogo. Só que ele convida um amigo dele de veterano de guerra também, vivido pelo Dr. Thomas L. Griffin, que é o Terry Silver. Terry Silver, ele faz uma história mais ou menos elaborada, né, pra fazer mais ou menos assim, trazer o Laruso, né, pro lado negro da força, só que ele quer que o Laruso se enfraqueça, porque ele tem um outro, né, um outro personagem dessa história, né, um novo vilãozinho dessa história, chamado Mike Barnes, né, que é o vitor do Dr. Sean Kern. Ele, 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 ele é o pupilo, né, desse Terry Silver, só que o Terry Silver precisa criar o antagonista perfeito pra humilhar o Laruso, né, como ele humilhou, né, a academia Cobra Kai, né, afinal de contas, o Terry Silver também é um membro da Cobra Kai, então ele precisa humilhar o Laruso meio publicamente, né, transformar o Laruso numa piada, né, pra poder, ele se vangloriar. E assim, o, 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 o plot da história, né, assim, acho muito legal, você trazer um personagem que até então era um cara puro, legal, pro lado negro da força, né, assim, não que isso aí seja uma parada nova, né, você vê que vários, né, vários filmes abordam isso, né, e, 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 e essa, essa, essa dualidade, né, que é empregada, né, no, no, no Laruso, né, o Laruso raivoso, o Laruso, que, tanto que era no início lá do Karate Kid 1, ele era um cara raivoso e tal, mas só que ele não conseguia dar vazão a isso, e dessa vez ele tem mais técnica, né, então ele dá mais vazão a essa raiva, essa fúria, né, tanto que, é, o desenvolvimento da história é legal que o, 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 o Somiag, né, ao detectar esse, 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 esse lado d'Arte Veniano dele surgindo, ele intervém pra que ele possa voltar, né, na realidade, voltar a ser o, o, o Laruso, ô, gente boa, né, com namorada nova, o cara, né, mais, mais, é, entendido do que, das responsabilidades dele, né, do, 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 do poder dele que ele tem nessa, nesse momento, então, assim, é, interessante ver o finalzinho, finalzinho do, 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 do filme, é muito interessante, você vê esse final, ele, ele, ele fecha, gradualmente bem, num, num deal recepcionalmente, mas fecha gradualmente bem o, 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 a saga Laruso, né, a saga Laruso, né, a saga Laruso, Miyagi, tem um 4, mas, assim, eu juro pra vocês que nunca vi, cara, nunca, tive a curiosidade de parar pra ver, eu lembro que já passou em, 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 TV aberta, né, e tudo, mas eu nunca tive curiosidade de ver, então, não tenho muita referência pra poder falar a base, pra poder falar sobre esse quarto, quarto filme, sim, eu, 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 agora, me disperso dentro do Karate Kid, Laruso, né, tem um, um, um seriado agora, Cobra Kai, eu pretendo, começar a ver, até pra poder, um, começar a falar de séries também, eu falar de séries novas, séries antigos, então, tô com um custo de planejamento aí, pra começar algumas coisas mais novas aí, que eu já tinha falado num vídeo anterior, eu pretendo fazer, eu vou abrir um canal aí, de, pra falar de quadrinhos, né, que é um, que é uma vibe boa, que eu gosto muito, amo muito quadrinhos, se vocês derem um, fizer um tour aqui, eu tenho, sei lá, alguns milhares de, de, de revistas aqui, quadrinhos aqui, então, tô bem, é, afim de mudar um pouquinho, falar um pouquinho de coisas que eu gosto também, falar um pouquinho também de livros, literatura, e se isso der certo, vamos tocar o barco, com esse canal, se descer a Deus, não der, pelo menos eu, eu tô fazendo a minha terapia semanal aqui, compartilho com vocês aqui, vocês sendo, os Freud, 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 os, sei lá, os, Jungs da vida aí, sentados aí, me olhando aí, me observando, falou? Cara, longa vida do Karate Kid, longa vida do Daniel San, longa vida do seu Miyagi, é um filme legal, divertido, veja, não, 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 se aperreio, não, pode ver, tá tranquilo, falou? Grande abraço, Deus possa prover, vou dar um salve aí, é, como foi, do dia do amigo, até vai ter um spin-off, tá, se não me engano, vai estar saindo segunda-feira, um spin-offzinho, falando todo dia do amigo, né, então, esse, vou dar um salve geral, pra todos os amigos do, do, que tão aqui no YouTube, meus amigos aí, do, do, inscritos no canal, meus amigos, é, como um todo, e hoje eu não vou especificar ninguém, não, vou deixar pra, deixar pra geral, falou? Longa vida aí, já! Fui!